No Natal, quando tu sentar com a tua família, no ano novo, quando tu estiver em família, tu vai dizer, comprei, paguei, o Senhor me curou, o Senhor fez. Eu vejo Deus colocando uma história nova para você contar, eu vejo você aparecendo com novidades, eu vejo o Senhor trazendo uma alegria para dentro do teu coração, tu vai aparecer com novidade. Tu és forçada, mulher. Ei, homem que entrou aqui, há esforço nas suas mãos. Você passou esse ano trabalhando, correndo atrás das coisas, fazendo dar certo, levou tanta coisa na cara, levou não, porta fechada, humilhação, você suportou, trabalhou, manda dizer o Senhor. Havia, humilhação de mãos vazias, você não vai terminar esse ano. Tem um resultado novo chegando e Deus manda dizer que você vai desfrutar de tudo isso saudável. Corre lá na tua cozinha, pega um copo de água, nós vamos fazer agora o momento de orar na nossa água, corre lá, amém? Pega uma garrafa de água, pega um copo de água, estende as suas mãos para o bebedouro, segura na tua mão agora a sua água, ou apoia o seu celular e estenda as suas mãos para o bebedouro de água, para a talha de água, nós vamos fazer esse momento profético. Senhor, nós queremos te apresentar o nosso copo com água, Deus. Queremos te pedir, coloca vitamina, proteína, Senhor. Remédio para o corpo, para a alma, para o espírito, meu Senhor da glória. Repreende, Senhor, todo o espírito de enfermidades. Olha o inimigo querendo bagunçar com a saúde do teu povo, Senhor, não deixa não. Ah, meu Deus, levanta essa imunidade, Senhor. Rebamara sai, olha essa pessoa, Deus, que sai e passa mal na rua. Sai e tem que levar uma bolacha, uma bala, porque a pressão cai, essa pessoa que passa tão mal. Darabai, ocebe, assai, eu vejo alguém que quando sai, logo tu tem que sentar, é um mal estar. Rebamara, ocebe, assai, olha essa perna inchada, olha essa coceira, essa mancha que surgiu, esse caroço cego que desapareça ao ingerir essa água. Põe uma gota do teu sangue na nossa água, meu Senhor. Repreende a pressão alta, a pressão baixa, a dor de cabeça, a queda de cabelo. Olha essa inveja contra o cabelo desta mulher. Nunca mais o cabelo dessa mulher cresceu, agora vive ressecado, ponta dupla, curto, não cresce. Mas o Senhor está repreendendo toda maldição, toda inveja. Tem mulheres aqui que Deus manda dizer teu cabelo vai voltar a crescer. Rebamara, ocebe, narassaio. Cura este homem, essa mulher, essa criança, Senhor. Meu Deus, que ao ingerir essa água, possamos beber do cálice da vitória, da restauração e do ânimo. Está consagrada a nossa água, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Beba a sua água. Você que está com queda de cabelo, pinga umas gotinhas dessa água no seu cabelo. Usa fé, meu irmão e minha irmã. Usa fé, dá um pouco dessa água para a criança, para o marido beber. Beba com muita fé, em nome de Jesus. Faça bochecho, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós orávamos na água, o Senhor me mostrava, ele visitando o couro cabeludo, sabe? O bulbo capilar de mulheres que entraram aqui. Tem mulheres aqui que falaram tão mal do seu cabelo. Alguém chamou você de relaxada. Alguém, quando você virou as costas, falou que relaxa. Olha lá como é que está o cabelo dela. E depois disso, o seu cabelo nunca mais ficou igual. E eu vejo Deus visitando o seu cabelo, viu? O seu cabelo vai crescer, vai ficar lindo. Eu vejo o Senhor curando, repreendendo, tireoide. Tem alguém que você sente a tua garganta pulsando. Você sente pulsando e o seu coração acelera. Você estava com tireoides e nem sabia. Mas o Senhor está repreendendo. Deus está repreendendo esse caroço. Tem uma mulher que sentiu um carocinho debaixo da axila e uma das mamas. Deus manda dizer que está repreendendo este caroço que surgiu e te preocupa aí na sua axila. Eu vejo Deus repreendendo uma dor na coluna a respeito de um homem que entrou aqui. Eu vejo um homem que sente muita dor nas costas e Deus está repreendendo. Creia no poderoso nome de Jesus. Leva cura, restauração. Compartilhe este vídeo. Me ajude a evangelizar. Não deixe este vídeo parado. Envia para alguém em nome de Jesus. Amém? Eu sou a missionária Anísia. Que Deus vos abençoe com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?